Alimento Diário, Série E, Nossa Missão à Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 1, Deus Escolheu Você Autor, Pedro Dong Título da semana 2, Benção Espiritual nos Lugares Celestiais Domingo, ler com oração Isaías, capítulo 55, versículos 1 e 2 Há todos vós, os que tendes sede, vinde as águas E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão E o vosso suor naquilo que não satisfaz Ouvi-me atentamente, comei o que é bom E vos deleitareis com finos manjares Santificação, Graça e Paz Hoje falaremos um pouco mais a respeito da santificação Paulo disse aos Efésios Maridos, amai vossa mulher Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água Pela palavra Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga Nem coisa semelhante Porém, santa e sem defeito Capítulo 5, versículos do 26 ao 27 Primeiramente, como vimos ontem Cristo se entregou para colocar a igreja em um lugar santo Mas não para aí O objetivo é a santificação interna Subjetiva É semelhante à mudança de dieta Quando comemos diariamente uma comida saudável Essa comida começa a efetuar uma transformação metabólica em nosso corpo As toxinas saem de nós E os elementos saudáveis substituem esses elementos nocivos Depois de um tempo, nossa saúde e nosso corpo mudam Assim ocorre com a santificação interior Os elementos naturais do velho homem saem de nós E somos transformados metabolicamente Talvez você ainda não tenha percebido Mas é isso que Deus está fazendo com você Observe que muito do que você fazia antes Já não faz mais Pois está sendo transformado Santificado interiormente Deus faz isso por meio da Bíblia A palavra de Deus nos lava e remove Todos os elementos nocivos do velho homem Da carne, do pecado e da morte Tudo isso está saindo de nós Em contrapartida, o Senhor infunde elementos de sua vida e natureza Até que estejamos totalmente cheios da natureza santa de Deus Que maravilha! O objetivo final da santificação Dessa obra que Cristo está fazendo É apresentar a si mesmo igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Porém, santa e sem defeito Paulo começa a carta dizendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus Aos santos que vivem em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus Efésios capítulo 1, versículo 1 Há apenas uma igreja no universo Na prática, essa igreja se expressa localmente em cada cidade Assim, o que a Bíblia nos mostra É que em cada cidade Há apenas uma igreja Como Paulo disse Aos santos que vivem em Éfeso A igreja em Éfeso É composta pelos santos que vivem em Éfeso Contudo, infelizmente Hoje a situação mudou muito Os santos que vivem em Éfeso Foram separados Por vários outros círculos menores Uns são de determinada denominação Outros de outra Mas Deus só enxerga uma igreja em Éfeso O Senhor nos mostrou isso E passamos a viver na base real da unidade Ainda que em nossos dias Essa não seja a realidade praticada por muitos Nós que tivemos essa visão Não podemos estar sobre uma base divisiva Desse modo, quem recebe essa visão Passa a viver na base da unidade Sem, contudo, criticar ou julgar ninguém Por estarmos na base correta Deus nos tem dado muita revelação Porém, não devemos orgulhar-nos Pelo contrário É nossa obrigação levar essa palavra A todos os filhos de Deus Por isso temos os co-portores O jornal Árvore da Vida O Expo Livro Pois o que o Senhor nos tem concedido É para a sua igreja E tem de beneficiar todos os seus filhos No versículo segundo lemos Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Efésios capítulo 1 A graça é Deus em Cristo João 1, 17 Foi Jesus Cristo quem trouxe a graça Graça é o próprio Deus Com todas as suas riquezas em Cristo Sendo dado a nós gratuitamente no Espírito Hoje o Espírito nos foi dado Pois Jesus já foi glorificado João capítulo 7 versículos 38 e 39 O Espírito, ou seja, a graça Flui de nosso interior como rios de água viva Gratuitamente para outras pessoas Em Isaías podemos concluir que a graça é um presente de Deus para nós E é de graça Leiamos Há todos vós os que tendes sede Vinde as águas E vós os que não tendes dinheiro Vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai Sem dinheiro e sem preço Vinho e leite Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão E o vosso suor naquilo que não satisfaz Ouvi-me atentamente Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares Capítulo 55 versículos 1 e 2 Quando recebemos o Espírito Toda a abundância de Deus entra em nós gratuitamente Você não precisa ajoelhar-se no milho Não precisa subir centenas de lances de escada Ou pagar qualquer tipo de penitência Para ganhar essa graça Pois ela é de graça Sem dinheiro e sem preço Que maravilha Ainda em Isaías lemos Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus E para lá não tornam Sem que primeiro reguem a terra e a fecundem E a façam brotar Para dar semente ao semeador E pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo para que a designei Isaías capítulo 55 versículos 10 e 11 Deus quer dar-nos gratuitamente todas as suas riquezas O que ele é e o que ele tem Quando a palavra chega até nós Ela tem um propósito designado pelo próprio Deus A palavra que sai da boca de Deus Que hoje é a palavra profética Não voltará para ele vazia Deus quer ver o resultado Deus quer ver o resultado Os frutos de cada palavra profética que chega até nós Ele nos dá a sua palavra E quer que sejamos simples Obedientes A fim de produzirmos frutos Isso está acontecendo conosco Quando deixamos a graça fluir e produzir frutos O resultado é paz Por isso atualmente vivemos um momento de tanta felicidade e paz Que o Senhor continue fluindo sua graça continuamente Para cada um de nós Aleluia Pergunta de hoje Explique com suas palavras o que é graça Jesus é maravilhoso Se inscreva no canal Que o Senhor continue Fazio Olha que liga Capacola Eнее